BLzeiros e BLzeiras, o mês de março promete, porque aqui tem cada produção babadeira. Nós vamos falar dos lançamentos aí do mês, não só de BLs, mas de GLs também, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje nós temos aqui produções BLs, GLs e de diversos países, tá? Temos aqui produções coreanas, produções tailandesas, produções japonesas, tem pra todos os gostos, né? Tem aqui doramas mais dramáticos, outros mais fofinhos. Então, assim, tá bem democrático o mês de março, então vem comigo. Vamos começar aí logo de cara no dia 2 de março com um GL tailandês chamado Blank, né? A gente não sabe quantos episódios vão ter, tá? Mas a gente já sabe que são dos gêneros aí romance e drama e que é um romance entre duas mulheres que há uma certa diferença de idade entre as duas, né? E as duas mulheres aqui, né, que formam o casal principal são muito bonitas, né? Aqui não tem a sinopse, né? Tá dizendo que, na verdade, é uma história adaptada de uma novela de mesmo nome, Blank, né? Mas eu vou buscar a sinopse em outro site, calma. Bom, tá aqui como prometido, tá? Blank the Series é o primeiro GL produzido pela tailandesa Nine Star Studio. O drama é baseado no romance homônimo, né, de Chao Planói, que é responsável também pela trama de Gap the Series, que é um outro GL que foi lançado no passado e que fez muito sucesso mundialmente, né? Então, essa história aqui vai girar em torno de Khan Neung, que é uma mulher que teve uma criação bastante rígida e que nunca se sentiu amada de verdade, né? E a sua vida vai mudar quando ela conhece a Nung, que é uma jovem que, apesar da sua aparência sorridente de pouca idade, guarda profundas tristezas em seu coração, né? E aí elas duas vão ser felizes juntas, mas precisarão enfrentar alguns preconceitos da sociedade, que não aceitam o amor que existe entre elas, né? Então, o que acontece? Esses episódios vão estar disponibilizados no canal oficial da Nine Star Studio no YouTube, tá? E assim, se for no mesmo estilo da Gap the Series, eu acredito que será um outro grande sucesso, né? Porque, de fato, eu não assisti Gap the Series, mas sei, até por pessoas que já comentaram sobre esse drama comigo, que é um drama muito bem produzido, muito bem atuado, né? Realmente fez bastante sucesso, não foi à toa, foi realmente muito bom, pelo que dizem, né? Eu não assisti, não posso comentar aqui. Mas espero que Blank também faça sucesso. A gente tem visto aí cada vez mais os GLs ganhando, né? Notoridade, ganhando visibilidade, né? E embora não seja um conteúdo que eu costume consumir, eu acho que é de extrema importância dar mais visibilidade a esse tipo de história, esse tipo de trama, né? Então, tá aí uma indicação de GL que vai estrear no dia 2 de março. Vamos agora para uma indicação japonesa que vai estrear no dia 5 de março. Não sabemos ainda quantos episódios terão. Mas temos aqui, Koiwosuru Nara Nidomi Gajoto. Nossa, que nome enorme, né, gente? Mas, enfim, é baseado no mangá, tá? Essa produção aqui, ela é de romance, tá? Vai contar a história ali de um casal que parece que fica um bom tempo sem se ver, mas depois quando volta a se ver, se reapaixona, tem aquela pegada assim. Tem esse menino bonito aqui, né, gente? Hasegawa Makoto. Que menino bonito, né? Tem esse outro bonito bonito aqui também. Takamatsu Aloha. Muito bonito também. É um elenco sempre muito bonito, né? Essa menina também é bonita, né? Nagase, é rico. Enfim. Bom, gente, vamos ver aqui, então, do que se trata desse dorama. Um dia, Akihiro Miyata, editor de nível médio de uma revista de negócios, visita o popular professor associado de uma universidade, Takashi Iwanaga, para pedir-lhe que escreva uma coluna de economia. Porém, essa pessoa foi o seu primeiro amor, com quem ele rompeu durante os tempos de colégio. Olha isso. Sempre está isso, né? Eles se apaixonam no colégio, se separam, aí voltam a se falar na fase adulta. Tem muito dorama BL com essa temática, né? E aí já se passaram mais de 10 anos desde que ele se mudou para Tóquio, né? Miyata, que isolou completamente o passado, onde teve um grande caso de amor a ponto de prometer fugir, conseguiu encontrar uma namorada que estava pensando em se casar com ele e estava vivendo uma vida normal. Mesmo depois de se reencontrarem por acaso, Miyata o trata como parceiro de negócios e jura nunca mais se apaixonar por Iwanaga. Porém, ele está tão lindo e tão talentoso, como sempre. Eu gosto desses tipos de sinopse, adoro. O ritmo de Iwanaga, que repetidamente fala docemente com ele, seu trabalho e vida privada estão à mercê dele? Ideais, realidade, orgulho. Um garoto com mais de 30 anos que não consegue ser tão honesto como costumava ser, reencontra sua alma gêmea. O que acontecerá com esse segundo amor frustrante, cheio de táticas? Gente, assim, meu Deus do céu. Cara, eu gosto bastante desse tipo de dorama, desse tipo de romance. Eu sinceramente espero que tenha pelo menos uns 10 episódios para a gente ter uma certa profundidade aí, para conhecer não só o presente, mas o passado desses dois aqui. Já fiquei super interessada em ver isso aqui, gente. Já vou botar na minha lista. Vamos passar agora para uma produção tailandesa que vai estrear no dia 7 de março, chamada Deep Night, que parece ter aqui uma temática bem séria, porque se passa ali na night mesmo, num clube ali, que tem um escândalo envolvido aqui, uns segredos. Vai ser babado o Confusão Gritaria. Isso aqui, tá? Mal li, nem li a sinopse aí, mas já sei que vai ser babado. Tem um elenco enorme, masculino, né, gente? Nossa Senhora, é muito homem bonito junto. É uma loucura isso aqui. Deixa eu dar uma olhada ali, esses rostinhos. Que rostos bonitos, né? Nossa, como esse menino é bonito, né? Todos eles são bonitos, mas enfim, vamos dar uma olhada aqui na sinopse. Kentis é o filho amado da Madame Freya, dona do Deep Night Club, o principal clube anfitrião do país. São impressionantes shows acrobáticos que os diferenciam de qualquer outro clube. Kentis é fascinado pela apresentadora de primeira linha, Weller. Aproximar-se, porém, traz obstáculos. Eles não são os únicos a trazer cor ao clube. Eles se juntam a Seiji, Ken, Great, DJ James e o ensolarado garçom Japan. Enfim, né, gente? É sobre isso, né? Vai ter ali umas coisas acrobáticas. Olha, sempre quando tem essas coisas acrobáticas, eu já fico um tanto quanto tensa. Que eu já fico imaginando, assim, coisas bem... Cenas interessantes, digamos assim, né? Dez episódios, eu acho que vai ter uma certa profundidade esse dorama aí, né? Uma boa indicação do tailandês aí do mês. Vamos falar agora de mais um GL. Na verdade, eu já tinha trago aqui pra vocês 23.5, porque esse dorama tá pra estrear já tem um tempinho. Mas eu vou falar sobre ele de novo, porque não custa nada a gente repetir, né? É um dorama que vai estrear no dia 8 de março, o tailandês, como eu falei, né? De 12 episódios. 23.5 é um dorama que tá falando aqui Netflix, mas eu não sei se vai estar disponível na Netflix Brasil, tá, gente? E vamos ter aqui a Milk como Onsa e a Love como Sun, tá? Duas meninas também muito bonitas. Vai ser um dorama de comédia, romance e juventude, tá? E vamos ler aqui agora do que se trata. Esse dorama é 23.5. A vida escolar de Onsa nunca mais será a mesma quando ela descuidadamente conta a sua linda e alegre colega de classe Sun bons sonhos usando o nome Earth do Instagram. Infelizmente, o nome masculino leva Sun a acreditar que está conversando com um cara. Mas Onsa não quer perder a oportunidade de falar com ela. Ela opta por manter isso em segredo e continuar conversando com Sun como se fosse Earth. Então, assim, nossa, tem uma coisa meio sol, meio terra, meio... gostei dos nomes. Eu sempre tendo a achar meio... É moderno, tá? Essa questão de você se fingir, ser outra pessoa na internet, poder se aproximar da pessoa. Isso é uma coisa muito comum na internet, né, gente? Assim, é uma coisa bem moderna mesmo. Mas, assim, essa coisa do você já começar mentindo já ficou meio assim... Isso vai dar merda. Em algum momento isso vai dar merda. Vai rolar desentendimento, vai rolar decepção, vai rolar... A gente sabe que vai rolar tudo isso. Bom, nós vamos ter aí 12 episódios para ver tudo se desenrolar aí de como vai ser esses segredos e depois, quando eles serem revelados, como é que vai ser a reação da pessoa, né? Mas tudo bem. Então, está aqui mais uma indicação de um GL para vocês, tá, gente? Bom, vamos passar agora para uma outra produção tailandesa que vai estrear no dia 21 de março e que eu acredito que é uma das maiores estreias do mês, né? Da ITI, que se chama Two Worlds, né? E aqui a história é de romance e de fantasia, tá? Quem vai estar estrelando isso aqui, né? É o Max Nath, né? Que já é um casal aí famoso do universo dos BLs. Nós temos também Gun, Pac, Mon, Nan, né? Só homem bonito, maravilhoso. Eu acho o Max Nath, assim, incríveis. Eu acho que eles super combinam, uma química incrível. Estou bem curiosa para ver isso aqui. Inclusive, essa história aqui é baseada também numa web novel chamada Two Worlds também. E vamos ler agora a sinopse. Fufa e Kram se amam, mas depois que Fufa é assassinado... Jesus amado, já começa com desgraça, gente. Ai, meu pai eterno. Mas também dois mundos, né? Já era de se esperar, enfim. Porém, algo acontece e Kram é puxado para um mundo paralelo, onde, há 12 anos, Kram e Thai estavam apaixonados. No entanto, Kram foi morto pelo pai de Thai. Um dia, Thai passa por uma estrada e encontra alguém no meio da estrada. O rosto daquela pessoa surpreende Thai, porque ele se parece exatamente com o seu amante de 12 anos. E o que vai acontecer a seguir? Gente, isso aqui tem uma pegada muito forte de um drama coreano do ano passado chamado O Tempo Traz Você Pra Mim. Tem muito essa pegada, né? Porque aí a pessoa volta no tempo. Não é o universo paralelo, né? Mas aí a pessoa volta no tempo, aí encontra uma outra pessoa que é a cara do cara que acabou de morrer. Tipo assim, gente, muito essa vibe. Eu acho que quem gostou de O Tempo Traz Você Pra Mim, que é da Netflix, inclusive, se vocês quiserem assistir, é muito bom. Então, assiste esse dos mundos aqui que tem a mesmíssima pegada, tá? Já gostei, já vou botar na minha lista. Só isso. Vamos falar agora de mais uma produção tailandesa que vai estrear no dia 23 de março chamada High Demand, tá? High Demand é baseado numa web novel chamada Sex, ou seja... Tá com cara de mais 18 isso aqui, né? Vamos ver o elenco aqui rapidinho. Ball, Nut, Thai, Winner, Goofy, New Year, só gente bonita. É sobre isso, né, gente? Aqui nós não temos a sinopse, mas eu vou buscar a sinopse pra gente calma aí rapidinho. O que vai rolar em High Demand? A história gira em torno de Hiro e Ek, que compartilham uma conexão especial desde o sexto ano. Ambos se sentem como cidadãos de segunda classe no mundo, e por causa disso desenvolvem um forte vínculo de empatia. No entanto, um mal entendido os separa. Após a formatura, Ek decide fazer uma cirurgia plástica na Coreia e retorna como uma estrela de K-pop. Gente, uau! A fanfic pronta aqui. Ele está determinado a se vingar. Uau! E apagar os insultos do passado. Gente, que babado! Tem vingança aqui no meio da história. Tô entendendo. Mas as coisas não vão como planejado. Pois Hiro, agora um jovem atraente e com conexões influentes, impõe os seus próprios desejos. Que babado isso aqui, hein? Gente, já fiquei interessada. Não, a parte do fazer cirurgia plástica na Coreia e retornar como estrela do K-pop já me comprou muito. Vocês não estão entendendo. Vai estrear agora em março, mas ainda não sabemos que dia, porque não está ainda definida a data aqui. Blossom Campos, que é uma produção sul-coreana de 25 episódios de 5 minutos. Ai, que curtinho, gente! Então, do que se trata aqui Blossom Campos? É uma história de romance, tá? Que é estrelada por Song Byung-hun e Choi Dong-ho, que também é um casal bonito, né, gente? Só tem bonito nesse lugar, meu Deus do céu. Então, vamos ver aqui do que se trata Blossom Campos? O drama retrata Kim Mi-je, um estudante transferido com especialização em música prática e trabalhando no meio período na biblioteca. E Ikyo Ho, um estudante de Taekwondo, que o ajudou. Gente, tipo um músico com cara de Taekwondo, estou entendendo. Gostei muito do violão desse garoto. Vocês viram aqui no posto? Que coisa linda esse violão. Desde o primeiro encontro, os dois ficaram enredados e próximos, levando-os a desenvolver um relacionamento amoroso. Ou seja, já foi ali um romance, né, pá, uma coisa meio que instantânea, um amor à primeira vista, uma coisa assim louca. Então, assim, por ser coreano, a gente já espera o quê? Aquela super fofura, aquela coisa bem melosa, né? É o que eu estou esperando desse drama aqui. Bom, gente, vamos encerrar com essa produção coreana que eu já falei aqui no canal, porque Would You Bakery é um drama que está para estrear há séculos. Eu não sei quando esse troço vai estrear. Eles sempre estão empurrando para frente, empurrando para frente. Eu não sei quando esse troço vai estrear. A gente não tem data definida ainda, tá? Está aqui em março, assim, com ponto de interrogação. Uma loucura. Só sei que são oito episódios de 45 minutos, tá? Dos gêneros comédia, romance e ficção científica, porque tem alienígena envolvido aqui. Quem está nesse drama, porque eu estou doida para ver esse drama, gente. Pelo amor de Deus. Jeff Sator, que é um ator aí que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é lindo, talentoso, maravilhoso. Nós temos aqui Barcode, né? Temos também Jun Hin, Jun In Kyu e Dion, né? Uma coisa de louco isso aqui. Então vamos ver do que se trata o Yu Ju Bakery. Não se espantem, porque a história é bem louca mesmo, tá? Uma pequena padaria foi restabelecida após todos os tipos de dificuldades em uma pequena cidade antiga que guarda lembranças preciosas com seus pais antes de sua tão esperada cerimônia de inauguração. Uma nave espacial caiu e a padaria foi arruinada. Gente, assim, pá! Uma coisa meio Roosevelt, tá? E aí o alienígena e o belo chefe sentaram-se na padaria onde uma convivência caótica havia começado. Ao mesmo tempo, são revelados os alienígenas que se esconderam em vários pontos da cidade em busca deles. Então, assim, gente, é uma coisa ali meio humano, meio alienígena, meio padaria, né? Essa coisa louca aí. Nós temos aí atores tailandeses e coreanos juntos, uma coisa de louco, né? Mas, enfim, eu tô doida pra ver essa bagaça porque esse troço tá pra estrear há mó tempão. Eu já falei desse drama aqui outras vezes e o troço nunca estreia. Eu não sei por que ele tá sendo tão odiado. Se vocês souberem, vocês comentem, por favor, aqui embaixo, por favor. Eu quero muito saber por que esse troço tá sendo tão odiado. Quero entender o que que tá acontecendo aqui com esse troço, com essa padaria aqui, alienígena, enfim. Bom, gente, depois de tantas produções aqui de países diferentes, de histórias diferentes, de gêneros diferentes, eu vou ficando por aqui. Espero que o mês de março seja aproveitoso pra vocês, belizeiros, belizeiras. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau.